Olá amigos, aqui é Leandro Balena, você está no canal Films & Gamers e estou aqui para dar uma dica rápida para você Você compra 7 itens para deixar o seu quarto ou escritório ou sua parte gamer muito mais legais São itens personalizados que eu venho comprando no decorrer do tempo Falei, cara, muito legal isso aqui Dá umas coisinhas bem diferenciadas, bem personalizadas Você pode escolher até o tema ou o game Então fica a minha dica aqui, acompanha aí Se você é novo no canal, se inscreve, joga o like Dá uma olhada aqui que você vai gostar dessas dicas Olá pessoal, uma das dicas aqui que eu vou passar para você É você mandar fazer um quadro, hoje em todo lugar faz uma gráfica Ou imprime em casa, talvez você não vai ter uma qualidade boa numa impressora Mas você consegue inchar uma impressora bem legal E imprime aquele jogo predileto Ou se você quiser também imprime aquele personagem de filme de terror predileto Para você personalizar o seu quarto Então essa é uma primeira dica de você colocar um quadro do game Que você mais gosta Outra dica é as caixas Caixas, o pessoal é apaixonado por caixas Essa aqui é uma caixa do novo Mega Drive Porém isso tudo para receber uma caixa do Atari E hoje em dia você encontra caixas Só que aquela em MDF Essa aqui é de papelão que vem com videogame Se você for comprar uma caixa de Atari mesmo Você vai pagar uns 500 reais na caixa de papelão Com aquele berço lá de isopor Mas você encontrar na internet O pessoal vende umas caixas em MDF de vários videogames E inclusive o Atari que é o que eu peguei Onde você vai encontrar por valores de 190, 200 reais Um pouquinho mais Então uma dica legal é você comprar uma caixa em MDF Personalizada do seu videogame Que ela vai durar muito mais E vai ficar bem legal no ambiente Onde você joga o seu quartinho gamer Esse aqui é legal hein gente Não, não é a plaquinha aqui que eu estou filmando Mas sim essa Essa arte Essa aqui é uma arte Ela é feita em pastilhas Aquelas mesmas pastilhas de prédio né Então isso aqui ó É lá do meu amigo pastilha gamer Ele faz artes muito legais E personagens Eu vou pegar algumas aqui e deixar rolando Essa aqui é a do Ninja Garden Que está escalando Mas você encontra de vários outros personagens É uma coisa muito diferenciada Muito legal Que cara, recomendo muito Vou deixar o link dele também Aí embaixo Meu amigo pastilha gamer Para você pegar e escolher Uma que ele tem para vender Ou você pede para ele fazer Uma do seu personagem predileto Esse aqui também é muito legal São chaveiros que eu comprei Olha o tamanho do chaveirinho De cartucho de nintendinho Esse aqui é do DuckTales Muito legal Esse aqui do Mario Bros Muito, muito legal também E esse aqui do Mega Drive Quack Shot Então são chaveiros que você pode colocar Sua chave de casa Chave do carro Da moto E chegar antes de você jogar O seu videogame Você já deixa os chaveirinhos Lá do lado dos seus controles E ele é personalizado Muito legal isso aqui E esses daqui também São outros itens bem bacanas Que são imãs de geladeira No formato das labels Dos cartuchos de Atari Você pode colocar na própria geladeira Da sua cozinha Que fica muito legal Quando você pega alguma coisinha Você vai ver os cartuchinhos lá Ou você pode pegar uma placa De metal Que o pessoal costuma fazer Onde põe fotos e tudo mais E você coloca esses imãs aqui E vai deixar o seu quarto Bem bacana também Ou seja Não precisa ser só geladeira Se você quiser colocar uma plaquinha de metal E espalhar eles Vai ficar bem legal também São esses imãs de geladeira aqui Muito bacana Então você encontra em vários lugares E vendem fácil esses imãs aqui na internet Vou botar algum link aí embaixo Mas olha que legal né Bem bacana Esse aqui é um dos que eu mais gosto Que são as almofadas gamers Ou de filmes também Olha essa daqui que legal Você manda fazer um jogo que você gosta Que você quiser Vou deixar também Da onde eu comprei o link Aqui foi do game Green Dog Que eu adoro Mas eu mandei fazer também Dos filmes que eu gosto No caso tem os The Warriors Gustavo New Cobra Tem até outra almofadinha que eu peguei Do Mario Bros 3 ali Então outro item bem bacana Para você colocar Onde você for jogar Na cadeira gamer Para deixar mais confortável É pegar as almofadas Personalizadas que são bem legais Bem bacana mesmo E eu vou deixar a cereja do bolo por último Olha esse aqui É um diorama em cubo Onde eu escolhi o tema do game Esse aqui é o Jaijo do Nintendinho Olha que legal Ele vem todo fechado Para não entrar por ó E vem a tela do gameplay Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito Por causa do reflexo Mas olha só Como que é Bem bacana A qualidade O cara cortou Os personagens ali ó Pequenininhos Então é muito Muito legal Esse aqui É do Jaijo E esse aqui do lado Que eu adorei Também eu escolhi Obviamente De um dos jogos Que eu mais gosto Assim como a almofada gamer Eu peguei do game Green Dog Olha que legal Olha a perfeição Esse da própria direita Aqui ó Tá voando Olha como é legal Muito Muito bacana Ele fica como se fosse Em 3D mesmo Um diorama Olha que bacana Gente Tá Tamanho pequenininho Eu vou pegar até mais uns outros Mais pra frente Mas é bem bacana mesmo Vou deixar o link aqui Pra vocês conseguirem Encontrar esse material Mas esse aqui é bem legal Né É isso aí pessoal Essas foram as minhas 7 dicas Pra você deixar o seu cantinho gamer Muito mais legal Muito mais nostálgico Então mais uma vez Eu agradeço a você Se inscreve no canal Caso eu não seja inscrito Deixe o seu like aqui Coloca nos comentários O que você gostou Ou o que você recomenda também Que eu acabei não gostando aqui Mas você acha muito legal Que se bobear Ele aparece no próximo vídeo Valeu gente Um abraço Falou E aí E aí E aí E aí O que é isso?